E mesmo com as escolas fechadas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar garantiu a segurança alimentar da rede pública em 2020. Isso foi possível por meio da entrega de cestas de alimentos às famílias dos estudantes. Ao todo, foram investidos 4 bilhões de reais. O Programa Nacional de Alimentação Escolar garante alimentação aos alunos do ensino público de todo o país, mesmo com as escolas fechadas. Em 2020, houve uma mudança na legislação para que, no lugar da merenda escolar, fosse possível entregar kits com gêneros alimentícios às famílias dos estudantes. No ano passado, mais de 4 bilhões de reais foram destinados à aquisição dos alimentos. E com o atraso do fim do ano letivo por causa da pandemia, o Programa recebeu recursos extras. Nós buscamos, junto ao Ministério da Economia, ao Ministro da Educação, entendendo a necessidade de incluir nos repassos do programa duas parcelas extras. O município de Paragominas, no Pará, distribui kits que incluem alimentos da agricultura familiar, o que gera renda para muitos pais de alunos. Eles também põem o ganha-pão dentro de suas casas, que são par de alunos, são agricultores. É muito gratificante você, nessa pandemia que nós estamos passando por ela agora, e o seu filho está podendo ter a sua merenda em casa.